O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que o país vai responder Israel de maneira firme e eficaz depois dos ataques de sábado contra instalações militares iranianas. No sábado, Israel bombardeou a República Islâmica em resposta aos ataques de 1º de outubro. Enfatizo que nossa posição é clara. Estamos utilizando todos os meios possíveis para responder de maneira firme e efetiva à agressão do regime sionista. Basicamente, a natureza da nossa resposta vai depender da natureza do ataque. Israel trava uma guerra contra o Hamas em Gaza e contra o Hezbollah no Líbano. Teherã apresentou a agressão como uma retaliação aos ataques israelenses que mataram o general iraniano e o líder do Hezbollah. O porta-voz da chancelaria iraniana também criticou o fato de Israel invadir de forma abusiva o espaço aéreo do Iraque para atacar o Irã.